Você me mostrou aqui, filha, um trabalho que fizeram pra senhora com um bico de criança. Há quanto tempo? Fala pro pessoal, há quanto tempo você que tá querendo engravidar? Há quanto tempo? Trinta anos. Põe seu rosto aqui, pessoal. Vê seu rosto aqui na tela aqui, filha. Fazendo um favor. Há trinta anos. E não consegue? Não. Aí Deus quer dizer... Aí Deus trouxeram aqui na live aqui, gente? Aí Deus me deu a revelação que fizeram trabalho pra ela como? Com um bico de criança. Como é que a mulher vai engravidar? Pegar a fotografia dela? Pegar um bico de criança? Oferecer pra Maria Padilha? Ai, ai. Como é que a mulher vai engravidar? Se tá vulnerável no mundo espiritual? Amém, irmã Cida? E sacrificar animais de quatro pés. Faz força pra ver se você consegue abrir a mão. Faz força aí. Faz força pra ver se abre. Abre que eu quero ver abrir. Não abre. Mas por que não abre, pastor? Porque isso aqui é sinal de libertação. Miquelas capítulo 5, versos 12. Eliminarei das tuas mãos a feitiçaria. Então, se a pessoa está enfeitiçada, a mão dela vai ficar sem presa, senhor. Como confirmação que ela está enfeitiçada. E seu sonho é engravidar. É isso, filha? É o sonho. É o sonho. É ser mãe. É ser mãe do Samuel. Põe seu rosto aqui, filha. Põe seu rosto aqui na tela aqui. É o sonho ser mãe do Samuel. E ele quer chamar ele de Samuel. Samuel. Eu vou profetizar hoje aqui. Onde? Hoje é quanto de outubro? Me ajuda aí, gente. Hoje é o quê? É 27 ou 26? Não, 25, aliás. Hoje é 25. 25. Hoje é 25. 25. Meu Deus, eu sou profetiço, meu pai. A vitória dessa mulher. Em nome de Jesus, meu Deus. Esse esfriamento no casamento dela. Tudo que a pombagira ganhou. Pra destruir o casamento. Eu desmancho e desfaço aqui agora. Pelo poder da fé e da oração. E que quando ela abrir a mão dela, meu pai. O desejo que ela quer de ser mãe. Que ela venha conseguir. Em nome de Jesus. Que esta profecia. Ela venha acontecer. Que quando ela tiver relação com o esposo dela. O cegão faça um milagre. De Jesus. De Jesus. De. Abre, filha. Abre a mão. Abre a mão. Abre a mão. Abre aí. Abre lá. Abre lá. Vai, para abrir. Amém, gente? Isso é o poder de Deus. Abre. Abre. Obrigado.